Fernando Pessoa dizia que toda carta de amor é ridícula, se não for ridícula, não é uma carta de amor. Então aqui vai a nossa canção mais brega e ridícula, justamente porque fala de amor, Ana e o Mar. Amém. Vem de novo olhar, vem na primeira onda, a vida se apagar, que sempre com o vento, só a pregação, e de noite é feita no ar, a noite é feita no ar, a noite é feita no ar. Sol e vento, dia de casamento, vento e sol, blusa apagada no farol, sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Ana aproveitava os carinhos do mundo, os quatro elementos de tudo, deitada diante do mar, e apaixonado entregava as ondas mais belas, tesouros de barcos e velas, que o tempo não deixou voltar. Hoje já se viu um mar, apaixonado por uma menina, quem já conseguiu dominar o amor? Por que que o mar não se apaixona por uma lagoa? Por que a gente nunca sabe de quem vai gostar? E o quê? Põe o mar, vai amar, história se nos contou na cama, Antes da gente morrer, Ano, mar, mar e Ana Todo sopro que apaga uma chama, reacende o que for pra ficar Quando Ana entra na água, o sorriso de uma madrugada se estende pro resto do mundo Abençoando ondas cada vez mais altas, barcos com suas rodas E as conchas que vem avisar Desse novo amor Ano, mar, mar e Ana Ano, mar e Ana História se nos contou na cama, antes da gente dormir, Ano, mar e Ana Todo sopro que apaga uma chama, reacende o que for pra ficar Quando Ana Quando Ana entra na água, o sorriso de uma madrugada se estende pro resto do mundo Abençoando ondas cada vez mais altas, barcos com suas rodas e as conchas que vem avisar Abençoando ondas cada vez mais altas, barcos com suas rodas e as conchas que vem Pra ficar Ano, mar e Ana História se nos contou na cama, antes da gente dormir, Ano, mar e Ana Todo sopro Ano, mar e Ana 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 Amém.